7 e 27, a tradicional marca paranaense ouro fino de água mineral, que já conta com 125 anos de história e é considerada como uma das maiores empresas do segmento no país, foi vendida para a Rede Condor. O presidente do grupo Zonta, o Pedro Joanir Zonta, vai fazer então uma coletiva de imprensas 10 da manhã para anunciar as novidades e como o empreendimento vai acontecer a partir de agora. Segundo o grupo Zonta, a ideia é abrir o leque de possibilidades visando a expansão e diversificação dos negócios. É justamente adquirir a Aurofino, veio também para comemorar a Rede Condor, que está completando 50 anos. Em 2015, o grupo ingressou no segmento de postos de combustíveis. Em 2016, os negócios chegaram à Santa Catarina. Em 2021, a rede inaugurou o gigante atacadista e em 2023, adquiriu duas tradicionais empresas de Santa Catarina. A CIPLA, especializada em plásticos injetáveis, e a Hiper Mais, é uma rede de atacado. Além disso, o grupo Zonta também é o dono do shopping Joinville, no estado vizinho. Está aí, portanto, uma notícia importantíssima. O grupo Condor, que é uma das maiores empresas do Paraná, adquirindo então a Aurofino. O grupo Condor, que tem um ano muito cheio pela frente, 50 anos. Aliás, amanhã vai ter a reinauguração da loja do Condor no Pinheirinho, que é simbólica para a Rede, foi a primeira. Eu já tive a oportunidade de fazer reportagens, de conversar muito com o seu Joanir Zonta. E ele tem um carinho extremo, né? A sede do grupo fica na loja do Pinheirinho, para você ter uma ideia. E ele vai reinaugurar essa loja, de onde tudo começou. Ele saiu de um pequeno mercado de bairro aqui em Curitiba. Você que está me ouvindo, em Maringá, em Londrina, em Ponta Grossa, em todas as cidades do Paraná, que contam com uma loja do Condor. Tudo começou com um mercadinho de bairro, e ele contava que ele ia nas grandes redes, na época o Mercadorama. E ele via lá como é que as gôndolas eram dispostas, como é que eles organizavam a loja e copiavam a dele. Então, uma coisa bem intuitiva e deu certo. Hoje ele é um dos maiores supermercadistas do Brasil, e agora vai investir também no ramo de água mineral de outra empresa paranaense. Pedroso, você que analisa a economia, é importante essa movimentação no mercado aqui do nosso estado? É importante sim, porque você percebe que algumas redes varejistas, e os mercados muitas vezes são quadrados, enquanto varejistas têm sofrido, têm tido dificuldades. Quando a gente percebe que uma rede paranaense que dedica muito trabalho, ela tem condições de capital, de se expandir. Inclusive no momento em que taxa de juros, alguns detalhes da economia a longo prazo são ruins, mas ela vai incorporar uma outra gigante, que é o Ouro Fino, que é uma marca simbólica aqui do Paraná, e que pretende daí sim entrar no mercado de bebidas, não só das águas, mas em outros setores e outros desdobramentos, é uma boa notícia. Porque o Condor, que já emprega mais de 13 mil pessoas, ele tem o potencial de empregar ainda mais, e traz as divisas aqui para o estado. Então, é uma boa notícia, é um motivo de orgulho para nós paranaenses, e principalmente um motivo de inspiração. Você contou a história que eu fiquei imaginando, antes de ter esses discursos de coach, ele já fazia o benchmark, ele já ia vendo o que dava certo para implementar. Enfim, trabalho e intuição acabam dando sempre certo, quando as coisas se confluem. Seu Joaneiro é a raiz, hein? Ele não tem essa história de coach não, ele é bom mesmo. Ele fundou uma empresa do zero, e hoje é um dos maiores empregadores do Paraná. Então, vamos acompanhar de perto agora, como será essa nova fase da Ouro Fino, agora no Grupo Zonta. E um abraço para a família Zonta, que é ouvinte assídua aqui da Jovem Pan. Sete horas trinta...